Então segura o desabafo do menor, que nas antigas era desacreditado Vários tentando jogar ele na pior, falava pra ele e não sonha tão alto O mundo gira e sua visão tá mais ampla, manteve o foco e se afastou de vários Judas Trilhando sempre seu caminho na humildade, tô pelo certo correndo da sua cidade Agora que eu tô na melhor, o Zé Povinho quer colar como se nada tivesse acontecido Mas tô ligeiro com os pilantra, pois me lembro do passado e sei muito bem quem estava comigo Na oração eu agradeço o sufoco que passei, porque tudo isso serviu de aprendizado Cresci na vida pelo certo, forgando de naves, eros invejosos agora estão calados Cresci na vida pelo certo, forgando de naves, eros invejosos agora estão calados Diretamente Então segura o desabafo do menor, que nas antigas era desacreditado Vários tentando jogar ele na pior, falava pra ele e não sonha tão alto O mundo gira e sua visão tá mais ampla, manteve o foco e se afastou de vários Judas Trilhando sempre seu caminho na humildade, tô pelo certo correndo da sua cidade Agora que eu tô na melhor, o Zé Povinho quer colar como se nada tivesse acontecido Mas tô ligeiro com os pilantra, pois me lembro do passado e sei muito bem quem estava comigo Na oração eu agradeço o sufoco que passei, porque tudo isso serviu de aprendizado Cresci na vida pelo certo, forgando de naves, eros invejosos agora estão calados Cresci na vida pelo certo, forgando de naves, eros invejosos agora estão calados Diretamente Estudios Love Fuck Estudios Love Fuck Estudios Love Fuck Estudios Love Fuck Obrigado.